Eu bebo, bebe ela, eu bebo, bebe ela Ô bagunça Mas menino Você faz favor de deixar meus negócios arrumados aí? Faz favor Você cismou com esse negócio agora Lucas Para de destruição, garoto Para, para de destruição Ai, ai, ai Ó, ó, ó É o mesmo que falar destrói, né? Terrível, terrível Mas menino Ô, isso não é brinquedo, não A mãe falou para não mexer? Parece que estou nem aí para você, minha mãe Que linda que sou eu Ô, terrível Lucas Ô, gordinho Tu vai aonde? O seu lugar é aí Aqui é chão Menino Menino Mas menino, chega de destruir Aqui é o mesmo que ela está aqui Eu não vejo a hora de poder ficar Por isso eu vou na casa dela, e a Falar do meu amor pra ela, e a Esperando na janela, e a Não sei se vou me segurar Vai de bundinha, hein? Nossa senhora! Lá vou eu de bundinha Ah que beleza, esse povo cantando aí no Fundo, eu não vou poder postar meu vídeo Agora que me toquei Ah que ninguém merece esse povo cantando Não sou Lucas, você veio até aqui pra Destruir o resto do tapete, é? Tu toma vergonha, hein? Olha Você é um perigo, toma aqui Para de destruir minhas coisas Você é um perigo Tu deixa meus trem no lugar, hein? Tchau Neném Tchau Neném Tchau 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 Obrigado.